Salve galera, começando mais um vídeo. Galera, no passeio de hoje vamos mostrar pra você como é que funciona também as bikes do Itaú, né? Pra você passear, você que fica perguntando aí. Hoje a gente vai mostrar pra você como é que funciona aqui as bikes do Itaú, beleza? Vamos embora, vamos pra um passeio, estamos na Praia de Boa Viagem, estamos fazendo esse passeio aqui de bicicleta. Nesse passeio vamos mostrar pra vocês como é que tá o movimento, acompanha, deixa teu like e se inscreve no canal, beleza? Vai vendo! Esse é o Atlântico em Praia. Eita, hotel bonito danado, viu? Esse é show papai. Vamos embora, vamos aproveitar esse solzão hoje aqui, na orla, né? Mostrando tudo pra você, a movimentação. E o solzão hoje tá maravilhoso. Olha o mar galera, olha o mar, né? Top demais galera. Solzão hoje, boa viagem, bom pra se divertir, passear na ciclovia. A viatura aí, ó. É, segurança na orla. Enquanto isso, galera, já vai deixando teu like, né? Deixa teu like, se inscreve no canal, né? Compartilha o vídeo aí, galera. Pessoal caminhando, cedo da manhã. É, eu tô vendo aqui que as bicicletas do Itaú, passei por duas estações já. E as estações tá tudo ocupadas, o pessoal sai cedinho de bike, né? É, bom demais, exercício físico, né? Aí o pessoal aí, andando na bike. Só a primeira que era a bike do Itaú. Aqui é a praça de Boa Viagem, né? Muito top. A praia hoje tá linda. Aí você vai vendo a movimentação aí no calçadão. Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil, meu parceiro. Quero agradecer aí a todos os inscritos, aos novos, aos antigos, que tá sempre presente aqui no nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe cada um que tá comentando aí, né? Que gostam do nosso trabalho aí. Muito obrigado, né? Deus abençoe. Aí o pessoal, andando aí na bicicleta do Itaú. E o solzão hoje tá maravilhoso. É, Recife é top demais. Tá o carro do Coco aí, ó. Chegou o carro do Coco. Coco aqui na Praia de Boa Viagem tem lugar que é cinco reais. Tem lugar que tem quiosque que é seis reais. Aí fica nessa, ó. Nessa faixa de preço, ó. Aí cinco e seis reais se você tomar água de coco aqui nos quiosques de Boa Viagem. É, top demais. E aqui tá o edifício Castelinho, ó. Edifício Castelinho, galera. Aqui tá sendo construído aqui os... Mais um banheiro, né? Essa orla é muito top, né? A orla de Boa Viagem tem pareia, não. É cada prédio mais alto que outro, né? Eu percebo que... Tem muito fiscal da prefeitura, né? Isso é pra quê? Eu acho que é pra organizar aí as barracas. Manter a distância também, né? Das barracas. Eu acho que é pra isso. E o sol tá ali, ó. A praia também, né? É cedo. O pessoal tá chegando ainda. Muito top. É, tem que se ligar. Tem um sinal ali. Quando tá fechado pras bikes, a gente espera. Agora o pessoal também tem que se ligar que aqui, em Boa Viagem, tem a ciclovia, né? E todos os sinais. No sinal aí, no semáforo aí, tem fecha pra nós também, né? Aí, é bom ficar ligado porque a ciclovia, o movimento, o movimento na ciclovia de Boa Viagem é muito, né? De bicicleta, passando, nos dois sentidos. Aí, é bom ficar ligado porque vai evitar algum atropelamento, algum problema. Dá-lhe, pai. Fechou, pai? Os trabalhadores daqui da Praia de Boa Viagem, todo dia eles estão por aqui, sempre aí colocando você aí numa mesinha, comendo aquele peixão, né? É, aí, convidando você a um barzinho bom aí pra você ficar cegado e o ponto estratégico aqui da Praia de Boa Viagem. Eles estão sempre aí alertando, falando já o preço aí dos alimentos, enfim. Olha, tá fechado pra mim. Abriu agora. E agora eu vou mostrar ali naquela estação pra você ali, como é que funciona aqui as bicicletas aqui do Itaú, galera. Acompanha que eu vou dar uma mostradinha pra vocês como é que funciona aqui agora, beleza? Pronto, galera. Aqui tá as bicicletas do Itaú, né? Aí eu vou mostrar, vou dizer já pra você como é que funciona. Ou seja, você tem que baixar o aplicativo, né? Que é esse aqui, ó. Bike Itaú, né? Você, na sua loja de aplicativo, você baixa com esse nome aqui, a Bike Itaú, certo? Aí você chega, tem duas opções pra você tirar essa bicicleta. Ou pelo QR Code, você chega pelo seu aplicativo. Instalado o aplicativo lá, por lá pelo aplicativo, você já faz uma recarga, fechou? Então, pelo aplicativo, você faz a recarga que chega aqui, já coloca aqui, escaneamento aqui, vai liberar um código. É só partir pro abraço, beleza? A outra opção é você, aí quando você escanear aqui, ele vai liberar aqui. Aqui tem três luzinhas aqui, ó. Vermelho e essa outra laranja aqui, a verde, né? Verde claro, quando você passar o QR Code aqui, vai liberar. Aí você já vem aqui atrás, certo? Pega aqui, ó. Suspende aqui pra cima, certo? A maneira mais correta de você tirar. Suspende pra cima aqui, né? Suspendeu. Aí aqui já desencaixa ali. Quando ficar verde, essa luzinha aqui, ó. Né? A outra forma é você pegar o cartão. Esse cartão, eles vendem um cartão do Itaú, específico pra bike. Lá no aplicativo, você já faz o pedido pro lá. Ou se não, nos postos de venda. Lá no aplicativo, você fica atualizado de tudo. Onde você adquire o cartãozinho. Tendo esse cartão, você faz uma recarga nele. E você já chega aqui, ó. Já coloca ele aqui. Aí vai liberar aqui. Fica vermelho. Aí quando fica verde, aí você já pode retirar a bike. Suspende aqui novamente. E já sai pra andar na bike, beleza? Mas se você chegar aqui na estação. Se você chegar em qualquer estação dessa do Itaú aqui. E se você observar, cada bike dessa. Se essa luzinha aqui tiver vermelho. Se essa primeira luzinha aqui tiver vermelho. Certo? Aí você não usa ela. Porque algum problema tá tendo, tá? Mas dessa forma, é fácil. Você já sai andando com a sua bicicleta aí. Lembrando que 15, o plano mais barato é através de plano. Quanto o plano inicial é de você andar 15 minutos. Você paga R$ 13,90. Depois de R$ 13,90. A cada minuto que você passar. Você vai pagar mais R$ 0,50 por cada minuto. Beleza? Fechou? Deu pra entender? Então é isso aí um pouquinho pra você. Tinha muita gente perguntando a mim como era que fazia. Utilizava as bicicletas aqui em Boa Viagem. Em qualquer lugar aí. Onde tem as bikes e as estações aí pra você andar. Então já tô informando pra você como é que funciona. Fechou? Deu pra entender? Deixa teu like. Conta pra mim se você entendeu. Beleza? Agora vamos embora continuar o nosso passeio. Então você viu que é fácil, né galera? É fácil. Nada difícil. É bem fácil você sair com a sua bike aí andando. Já faz aí um cadastro. Tem os prano, né? O prano mais barato é a partícula. Assim como eu já falei. Só reforçando. O prano mais barato é 15 minutos. 15 minutos você vai pagar 3 reais e 90 centavos. É descontado diretamente na sua conta ou no seu aplicativo, né? Que você vai ter o cartãozinho. O cartão, galera, que é inserido aqui na máquina não é o de crédito. Fechou? Tirando aqui a dúvida aqui. O cartão não é o de crédito. É o cartão Bike Itaú. Esse cartão você vai comprar. Vai chegar lá. Ele vai vir com um código. Chegar ali você escaneia o código. E ele já vai liberar pra você ali. Você digita ali mesmo o código. Certo? E você já sai andando com a sua bike. Fechou? Deu pra entender? Então, deixa teu like. Conta pra mim se deu pra entender. Se é fácil. Se é muito útil. Se vale a pena você pegar uma bicicleta. Sai daqui a 15 minutos. Você vai-se embora. Lá no ponto do seu trabalho. Aí você já deixa a bike lá na outra estação lá. E não precisa você voltar, né? Pra trazer a bike pro lugar. Em qualquer estação você já deixa lá. Aí você confere que lá no aplicativo também. Tem vários planos lá. E você escolhe qual o plano melhor ideal pra você. Semanal ou a diária. Lá tem vários planos lá. Eu falei ali só do plano que você vai passar só 15 minutos, né? Que é a partir de R$ 3,90. A partir de cada minuto passado do tempo. Não se preocupe. Porque a cada minuto você vai pagar mais 50 centavos por cada minuto que for excedido. Beleza? Então, um pouquinho da nossa bike aí, Itaú, pra você aí. E vamos embora. Estamos aqui continuando o nosso passeio aqui na Orla de Boa Viagem, né? A movimentação aqui pra baixo tá bem grande. Muita gente. Eu fiz esse vídeo aí pra mostrar pra vocês da bike aí. Porque tinha aí uns inscritos aí perguntando. Eu falava sempre na bike, mas nunca parei, né? Realmente. Eu confesso que nunca parei pra mostrar como funciona. E mostrar ali o sistema como é que é. Então, a partir do momento, você já fica sabendo aí como é que você pega a sua bike aí do Itaú pra sair andando por aqui. Se vale a pena você ir de ônibus, dar aquele passeio domingo, né? Por aqui, na Orla de Boa Viagem. Se vale a pena você vir aqui. Você que vem de passeio, vem de viagem, vem de longe. Claro, você não vai andar com a bicicleta, né? Então, você chegando aqui, você já tá informado como é que você vai fazer o seu passeio de bike aqui da bike do Itaú. Beleza? Fechou? Deu pra entender? Essa é a praia de boa viagem, é linda demais, né, galera? Praia de boa viagem é top demais. Conta pra mim se você já veio nessa praia. Se você tá com a viagem marcada. Se você veio, gostou, não gostou. Ou o que foi que ficou faltando aí. Conta pra mim, escreve pra mim aqui nos comentários, beleza? Ó, sinal fechado pra gente. Mas como não tem ninguém na faixa. Padaria, boa viagem ali. Aê! Bichurronca, viu? O pessoal vai caminhando aí na ciclovia, na ciclofaixa também. Vai andando em bicicleta, vai andando no calçadão. O sol tá bem favorável. Nem tá muito quente. Deixa eu passar aqui essa bike. Tá ventando, ventando, tá ventando só. Não sei se o áudio não tá ficando bom aí, mas... Eu percebo que tá ventando bastante, né? É normal. Perto de praia é assim. Sempre o vento é mais forte, né, galera? Esse é normal, é comum isso aí. Olha aí as bikes ali, ó. Tem umas elétricas também. Agora, não sei dizer se... Eu não sei se aqui no Recife também tem a bike elétrica, né? Porque no Rio de Janeiro tem também as bikes... São Paulo também tem as bikes elétricas do Itaú e tem as manual, né? Aí os planos são diferentes das elétricas e as manual. Aí tu escolhe o melhor plano pra tu aí e vai-se embora. Pelo aplicativo Itaú Bike ou Bike Itaú, você já fica acompanhando os melhores planos lá, né? E as melhores condições pra você sair andando na sua bike. Eu estou falando de Recife e Pernambuco. Diretamente da Praia de Boa Viagem. Estou deixando você sempre atualizado aqui das praias de Pernambuco. Principalmente das praias do Recife. Aqui está o bombeiro. Esse é o posto de trabalho aí. Atender a população recifense e os banhistas da nossa cidade, da Praia de Boa Viagem. E as bicicletas do Itaú aqui em Recife, galera. Salve! O pessoal andando de bicicleta ali. Sempre mandando aquele salve. O pessoal animado, né? Na ciclovia andando. Isso é bom animar pra saúde, rapaz. Andar de bicicleta... Andar de bicicleta é... É uma diversão, né? E você também. Ainda está ajudando a saúde, né? Porque está perdendo caloria. Está perdendo caloria e ainda você está... Fazendo exercício aí pra sua saúde. Isso aí é top demais. Maravilhoso. Pessoal bem disposto, né? Andando de bicicleta. E a orla, galera? Essa orla aqui, né? Pra quem não conhece... Essa orla aqui... Ela tem mais de oito quilômetros de orla, galera. É... Como eu já falo aqui nos meus vídeos. E toda a extensão da orla que a gente percorre por aqui... É... Não dá pra fazer num vídeo só. Porque fica muito... Fica muito longo o vídeo, né? Mas, galera... Vou contar pra vocês... Que são mais de oito quilômetros de orla. Tem aqui... Tem os parquinhos também. Tem as pracinhas pra você... Né? Tem as pracinhas aqui, ó. É... E essa avenida que você está vendo aqui... Pra você que está chegando aqui no canal pela primeira vez aqui... Se você chegou agora... Essa é a Avenida Boa Viagem, né? Essa avenida aqui vai direto ao sentido de cidade... É... Vai bater lá no Marco Zero... E sentido Olinda também por ali... Vai sair também na H Menor... Né? E segue por ali pra Olinda... Por essa avenida que se encontra lá na frente... Nas outras avenidas, beleza? Só pra você... Se atualizar melhor aí... Você que está chegando agora no canal aí... Já se inscreve no canal e deixa o seu like aí... Sempre a gente está por aqui atualizando, beleza? E esse jardim aqui, galera... Esse jardim aqui... Sempre por ano... É... Final do ano, Natal... Eles enfeita muito aqui... Esse... Esse jardim aqui, né? Fica tudo iluminado... Então pra fazer a foto aqui... Natal, dia de ano... Sempre... Há festa por aqui... Eles fecham, né? Aqui dia de domingo também... Feriado... Que é pra fazer os eventos nessa faixa... Aí os carros passam lá na outra faixa de trás ali... Ali tem um leitreiro bem grande... Com o nome... Oxen... Né? O Oxi... Né? Pessoal, é o nosso... A daqui... Ó... Pode ver que essa estação aqui... É quase não tem bike, né? Isso... Bombeiro aí... Só que vem alertar aí... O pessoal dos banhistas na praia... É... É muito top... Essa é a hora de boa viagem, galera... Se a gente fosse embora andando por aqui... A gente vai chegar no Pina... Na Brasília tem mosa por ali, né? Vai bater no Parque das Esculturas de Francisco Brennan... Eita, maravilha, né? Muito top... E aí tá os prédios, né? Cada um mais alto do que outro... Um pouquinho pra você... Aí... É, galera... E com essas imagens... Me despeço de vocês... Mais um vídeo, né? Muito obrigado... Pelo seu carinho... Pela sua audiência... Obrigado por você gostar... E apoiar aí... O canal do Rio Oficial... Sempre tá presente por aqui, né? Deixando seu comentário... Seu like... Fortalecendo a gente aí... Muito obrigado... Né? Você que chegou agora no canal aí... Já se inscreve... Né? Compartilha o vídeo... Pra ajudar o canal do Rio Oficial... Beleza? Valeu! Esse foi o vídeo... Espero que você tenha gostado aí do vídeo... Do nosso passeio aí... Se você gostou... Já deixa seu like... Se inscreve no canal... Beleza? Esse foi o vídeo... Fiquem todos com Deus... Tchau, obrigado... Até o próximo vídeo... Valeu! Tchau...